Olá, meus queridos, minhas queridas. Fala para vocês, Milton Balof. Hoje eu vou mostrar mais uma maneira de ganhar dinheiro na internet em Angola assistindo vídeos no YouTube. Sim, é possível e eu vou mostrar aqui na prática como fazer isso. Pois é, não se esqueçam de visitar o site miltonbalof.com. Você que quer ganhar dinheiro na internet em Angola aqui, miltonbalof.com, na área blog, tem conteúdos que vão te auxiliar nesse processo de ganhos digitais. Pois é, aqui tem muito, mas muito conteúdo para te acompanhar nessa jornada de empreendedor digital. Pois, não se esqueçam de subscrever aqui no canal do YouTube, dá um like no vídeo que ajuda na propagação dele. Vamos logo para o site. Lembrando que o site vai estar aqui abaixo na descrição do vídeo. Clique sobre o link, link do site, clicou, vai te redirecionar para aqui. É só aguardar pelo link, está explícito aqui. Aguarde pelo seu link. Por apenas 15 segundos, ele vai liberar quando vir o botão download, clique sobre ele e vai direto no site. Hoje nós vamos fazer juntos na prática, a pedido de muitos seguidores, vamos fazer na prática, como nos inscrever. Está aqui o link, clicou, este é o site. Sim, este é o site de ganhar dinheiro na internet em Angola, assistindo vídeos curtinhos no YouTube. Vambora! Para quem está a usar o Google Chrome, lembra que eu já ensinei em vídeos anteriores, clique com o botão direito do rato, vai em traduzir para português. Você está pronto para ganhar algum dinheiro com o conforto de sua casa? Tu estás pronto? Eu estou. Então, vamos embora. Ele já tem aqui algumas dicas, mas tu podes vir mais para aqui. Como funciona? Vamos traduzir novamente. Ganhe moedas completando tarefas. Aqui. Pois é, este site tu ganhas moedas e tu podes converter em dólares ou euros. Assista vídeos curtos, mais uma forma de ganhar dinheiro. Visite sites de parceiros, ganhas dinheiro. Compartilhe e divulgue, ganhas dinheiro. Vamos nos inscrever no site e ver na prática como fazer. Username. Password. Confirma que é a password. Vais colocar um e-mail. Vais confirmar este e-mail. Vais selecionar o país, escolher o gênero e confirmar que não mais um robô e fazer o signo. Inscrever-se. Simples assim. Depois de fazer esta inscrição, ele envia o teu e-mail de confirmação no teu e-mail. Estamos aqui na caixa do e-mail. Vamos atualizar. E se você não encontrar o e-mail, muito provavelmente o de e-mail mandou para a caixa do SPAM. Então, o que você faz? Mais SPAM está aqui. Assista vídeos curtos, clique sobre isso e a sua conta está ativada. Vamos fazer login. Logar. Esta é a interface inicial do site. Lembrando que se você acessar o link do site aqui abaixo na descrição do vídeo, tu já entras ganhando 50 a 100 dólares. Exatamente assim. Eu já tenho 100 moedas e tenho 1 dólar. Minto. 50 cêntimos a 1 dólar. Eu falei de 50 a 100 dólares. 50 cêntimos a 1 dólar. Pois é. Está aqui. Então, como funciona este site? É muito simples. Está aqui. Podes traduzir também. Está aqui. Completa tarefas, ver vídeos, ver vídeos. Precisa ver os vídeos que ele está aqui. Tu podes assistir, pular. Vamos ver o exemplo deste vídeo. Vamos ver quanto eu tenho de moeda. Eu tenho equivalente a 1 dólar por 100 moedas. 1 dólar. Se eu vir aqui, ver este vídeo, por exemplo. Vamos ver este. Tem vários vídeos. Este. Ele já carregou aqui para mim. Bem, infelizmente, alguns vídeos não estão disponíveis para o nosso país. Podemos voltar. E ver outro. Olha, este está disponível. Colocamos aqui assistir. Vou baixar aqui o volume. Bem, vai levar muito tempo. Se eu ficar assistindo os vídeos. Este, na verdade, é um vídeo de diretrizes. Vamos ver outro vídeo. Vamos ver outro vídeo. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver outro vídeo. Vamos ver. Vamos ver. Enfim. Tu podes assistir estes vídeos. Eu não vou completar tarefas agora, porque vai ser muito longo. Assiste os vídeos. Curtos são curtos. De um minuto ou menos. E vais arrecadar valores. Outro meio é visitar websites. Está aqui. Visite estes sites e ganhe. Nós temos 1 dólar. Vamos visitar. Está aqui. Redirecionar para o site. Tem uma contagem aqui no canto superior direito. Está aqui a contar. Creditaram 10 cêntimos na nossa conta. Simples assim. Simples assim. Tem outro site. Vamos visitar. Vamos visitar. Vamos visitar. Olha. No canto superior direito, começa a contagem. Tu tens que deixar essa contagem terminar. Só depois eles creditam o dinheiro na nossa conta. Aqui, visita. Entendeu a jogada, né? Mais um, além de assistir vídeos no YouTube, tem essa de visitar. Tem aqui, seguir pessoas nas redes sociais do Ganhas Dinheiro. E ainda existe o método de partilhar o teu link, né? Está aqui. Está aqui. Eu vou traduzir. Convide seus amigos e ganhe mais moedas. Sim. Convide seus amigos usando o URL de afiliado e receba 100% dos seus ganhos por toda a vida. Está aqui o link. Compartilhe com seus amigos e todo mundo que se inscrever, tu ganhas com isso. É exatamente assim. Esta é mais uma forma de ganhar. Vamos, vamos falar de retirada. Está aqui. Retirar dinheiro. Paypal, que é quase já habitual. Paypal, sem moedas e requisitar. Atenção. Para tirar esse dinheiro nesse site, precisas ter 30 dólares. No caso, eu tenho 1 dólar. Precisas ter 30 dólares para fazer a retirada. E ele leva, em média, 10 dias para fazer o envio desse dinheiro na sua conta. Então, visite o site. Começa a trabalhar. Começa a assistir vídeos e ganhar com isso. Tu já faz isso gratuitamente. Então, faça uma nova fonte de renda para você. Falou para vocês, Milton Balof. Curta aqui. Subscreva. Não se esqueça. Dê um like. Ajuda o nosso canal a crescer.